TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas TV nas ruas Rap DJ Break Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo TV nas ruas Transformando e evoluindo Em awareness TV nas ruas Hoje, TV nas ruas, na Baixada Santista. Mano, São Vicente, né? Hoje nós vinhamos entrevistar a rapaziada do Só Suspeito, né? Meu mano, rei, satisfação total. Opa, como é aí? Meu irmão, só me salve aí. Só me salve, TV nas ruas. Tamo junto aí, ó. Mano, rei, Só Suspeito, né, meu Chico e Carlinhos. É tudo nosso hoje, hein? É nóis, pô. Suado. Vamos lá, daqui a pouco. Salve, salve, rapaziada. Hoje estamos aqui com Mano Rei, Só Suspeito Hip Hop Wear, diretamente da Baixada Santista. Da hora, satisfação. Novamente, né, estar aqui falando com você. Fala pra mim, primeiramente, o que é Só Suspeito. É, salve, salve a todos aí na sintonia aí, TV nas ruas. É a maior satisfação estar aqui recebendo vocês aí, Negro Chico, Carlinhos, tá? Sei do trabalho, sei como é que é o corre de vocês e tamo junto. Então, Só Suspeito, né, ela surgiu em 98 pra 99, numa ideia tipo em casa de eu estar vendendo uns panos e querer estar saindo de casa pro asfalto pra rua, né? Pra estar vendendo em 2000 que eu abri a primeira loja, né? E ali eu bolei o nome, tipo Só Suspeito, porque o pessoal olhava a gente vestido com um boné, uma bermuda larga, uma camisa larga, umas correntes, um óculos e falava, Nossa, mano, você tá suspeito pra caramba, vixi, você é louco, sabe? Aí eu falei, mano, mas nós é só suspeito, só, entendeu? Então, os caras, pô, pode crer. Então, eu quero dizer que a Só Suspeito, ela não faz apologia a nada, entendeu? A gente prega Só Suspeito como uma forma de protesto, de revolução, tá? E contra a discriminação, tá? Porque você pode se vestir do jeito sequétil, tipo, você pode pôr uma bombeta, uma calça larga, uma camisa larga. Meu, é você. Você curtiu, você usa. Então, Só Suspeito é isso. Agora, culpado é outra coisa, é outro julgamento que a gente não é porque a gente é só suspeito. Legal. E o pessoal assimilou a Só Suspeito, a quebrada toda? Não, a quebrada, tipo, né, aderiu, fortalece, entende qual é a ideia. Tem uns que leva também, pô, meu, acha legal, né, meu, tipo, pô, Só Suspeito é só suspeito mesmo, entendeu? Só que, meu, a gente também é suspeito, todos somos suspeitos, né, Negoti? Não adianta, cara, você tá andando em qualquer lugar, mulher segura a bolsa, fica te regulando. Meu, então, pra eles, nós somos suspeitos. Então, a ideia da Só Suspeito é essa, a discriminação, sabe? Aquela falta de você ver as pessoas iguais, né? Tanto discriminação por causa de roupa, como cor, tudo, cara. Sociedade, o pobre, o rico, entendeu? Então, meu, não adianta, cara, você tá andando numa quebrada, você tá no shopping lá, os caras já ficam te regulando. Por quê? Meu, você é suspeito, cara. Você é diferente. Pra eles, você é diferente de todo mundo. Então, por isso que eu criei a Só Suspeito. Porque é o seguinte, já que vocês já pensam isso, nós é só suspeito mesmo. Só que é só suspeito, cara. Ninguém aqui é bandido, ninguém aqui é ladrão. Tá a respeito, o cara tá na sua função, certo? Mas a gente, a nossa ideia é essa. Não faz apologia, mas a gente investe todo mundo. Entendi. Só que tem empreendedorismo que você tá fazendo, né? Tá abenhando várias pessoas também pro trabalho e faz uma ideia, roupa, tudo isso, né? Então, isso aí é tipo assim, né? A gente se torna já um microempreendedor, né? A gente começa a abrir o leque, né? Tipo, pô meu, abri uma loja em Santos e tem uma loja agora em São Vicente. Então, a gente tá gerando emprego, né? Tipo, tem um rapaz aí que a gente tá aí trabalhando. Tem, é... né? E é legal isso aí, porque é crescer, né? É progresso. É um bagulho de você se identificar, querer ajudar, né? Nem que seja o mínimo, cara, tá ligado? Tipo assim, você querer fortalecer uma festa e você querer fortalecer o bang dos monos que tá começando agora. O cara que é o seu primeiro trampo, tá ligado? Então, pra você dar um pontapé pra tirar os caras da rua. Às vezes o cara tá na rua lá, panguando lá e o crime abraça. Por quê? É a falta da educação, é a falta do... de ter o que fazer, das portas se fecharem sempre. O campanário é só suspeito, é um bagulho que é bom pra caralho, tá ligado? Ficou tipo... Além de venda, que é um bagulho que eu gosto, é o rap. Então, vai cantar ali no meio, que a gente gosta de escutar e gosta de cantar, tá ligado? É... O rei, como? Já na hora que a loja ele deu uma oportunidade da hora pra gente trabalhar aqui. É bom que todo mundo vai precisar trabalhar, né mano? Todo mundo vai precisar de eles. Então, já vai sobrevivendo ali no... Logo que a gente trabalha feliz, o que tá fazendo que a gente gosta. É só suspeito, é só respeito. Um mano que tá no peito. Que cega, ativa o sujeito. Que conquista o respeito. Nós tá lá na grana, fluindo da bala. Buscando a jáola. É só suspeito, para e não dá bala. Cê se ligou, tiozão. É tipo Chego Evara. Revolucionário que chega no improvisado. O menor que tá pesado. Forçando pros mercados. Vai cuspa no lago e largado desse gentão. Se eu for me largando, tranquilo pelo mundão. E eu vou mandando um freestyle sempre com só suspeito na mente. Que cê tá ligado e as fita que é continente. E vai, desde a feita... Já. Então, só suspeito, a gente tá engatinhando nisso. Mas, tamo indo pra frente aí com esse propósito de microempreendedor. De tá investindo na marca. De tá gerando emprego. E fortalecendo eventos e muito mais. Legal. E essa ideia do só suspeito. Você tava com a ideia só da loja. Mas, daqui a pouco, você já fez os bonés. Já fez as camisas. Então, é isso aí que eu falo pra você. É tipo, você já se vê como um microempreendedor. Você não vê apenas você um dono de comércio. Você, tipo, sentar lá, comprar as roupas, comprar os ativos e pôr pra vender. É diferente de você começar a empreender, a investir no seu produto. Né? Você começar a falar, pô, vou fazer um boné. Vou fazer uma camisa. Vou fazer uma bermuda. Vou fazer... Sabe? Então, você começa já a investir em você mesmo, né? Na sua ideia. No seu sonho. E essa é a questão. A gente vai devagar. Porque a gente não é nenhum grande empreendedor ainda. Né? Mas, Deus sabe o que é melhor pra gente. E tá, com certeza aí, deixando tudo pronto aí pra gente. Vamos ali no comercial e já voltamos com o Mano Rei da Só Suspeito Hip Hop Ué. É... É... Eu vi que você deu uma mexida até na parada de show. Você trouxe vários grupos, né? Deu aquela sensão de você querer fazer. E você fez até o aniversário. Trazendo vários grupos de rap, né? Aqui pra baixo, com todo o... Só suspeito por trás. Fala pra nós, como é que é essa ideia? Então, aí... Tipo assim, já vem da época de rádio, né? Eu fiz rádio em 98. Foi na Laser FM. Eu sempre trabalhei com grupos, né? Tipo, rolando o som do pessoal. Você até mandava muitos produtos. Muitos CD. Muitos de grupos de São Paulo pra mim. Tá tocando na rádio. Pra gente estar rolando. Né? E... Sempre fazia aqueles shows, né? A gente fazia um show ali, um show aqui e tal. Pra fortalecer o movimento da Baixada Santista. E a Só Suspeito, ela... Eu vejo ela assim, cara. É... Aqui tem muita coisa boa na Baixada também. Muitos grupos bons. E... Falta o espaço aqui do pessoal tá rolando um som. De tá cantando, se apresentando, abrindo show de grupos grandes e tal. Entendeu? Tá tendo aquele intercâmbio entre São Paulo e Santos. Outros estados, né? Então, o que a gente faz? Tenta fazer com a Só Suspeito. Só Suspeito não gera só dinheiro pra ela. Pro lucro, pra entrar, pra ganhar dinheiro. Pra comprar carro, moto, isso e isso. A gente investe no movimento. A gente traz grupos de rap pra cá. Pra gente fazer um show, um investimento num preço acessível. Que o pessoal tá curtindo um baile, uma festa. E ainda mais, abre um espaço pro pessoal da Baixada tá prestigiando. Tá curtindo, se envolvendo. E mostrando sua cara, pra todo mundo ver. Entendeu? Então, eu fiz um show com a Ciência Humana. Foi da hora. Primeiro show que a gente fizemos. E o segundo foi com a 286. Um lançamento aí com a Lauren também, né? E veio o Fran. Veio todo mundo aí. Foi uma festa muito legal. E o pessoal da Baixada representou os grupos da Baixada que se apresentaram sem palavras. E tem aquele intercâmbio. Um trocando ideia com o outro. Passando telefone, contato. Daqui a pouco um pode tá cantando com o outro. Sabe? Então, só o suspeito faz essa ligação. Só o suspeito, essa ligação do hip hop sempre vai ser. Pra mim, os caras falam pra mim. Tipo assim, é... Porra, hein? Cara, só rap, mano. Na tua loja só tem hip hop, mano. Abre o leque. Meu, põe roupa disso, roupa daquilo, roupa daquilo. Eu falo, mano, putz, a minha cara é essa aí. Pô, mas cara, meu, tá dando certo pra mim. Eu curto rap. É o que eu sei falar. Se tu chegar aqui e me perguntar de outro estilo de roupa, eu não vou saber. Vou ficar perdido. Então, eu prefiro me aprofundar naquilo que eu gosto. De fortalecer o hip hop da Baixada Santista e de todo o Brasil. Tá. Qual foi a sua dificuldade maior de fazer esse evento na Baixada Santista? Foi aniversário da sua suspeita. A sua maior dificuldade. Então, vamos dizer assim, eu não vou nem falar assim, a dificuldade mesmo assim, né? Eu vou falar que o medo, né? De fazer o evento e não ser aquilo esperado, né? Como aqui é muito precário de ter shows de rap, né? E eu acho que eu fiquei assim, falei, cara, meu primeiro show, tô voltando com a loja. Será que vai virar? Perdi vários dias de sono e tal. Mas, graças a Deus, ocorre de várias pessoas envolvidas na festa, que teve muita gente envolvida. Não vou nem ficar citando o nome que tem muita gente envolvida, eu vou ficar devendo. Mas todo mundo que tá ligado no que eu tô falando sabe disso e eu agradeço de coração sempre. Então, aconteceu a festa, foi da hora e me deu vontade de fazer a segunda. Eu fiz a segunda e esse ano a gente tem já programação pra tá fazendo a terceira, quarta, né? E vamos fazendo, né? Tipo assim, pensa assim, cara, eu compro o nosso suspeito. Só que é o seguinte, cara, a gente investe no hip hop, né? Eu tô empregando pessoas aqui pro hip hop que cantam rap. Eu tô fazendo show com o dinheiro da só suspeito. Não tem apoio. Eu não tenho apoio. Eu não peço apoio pra tá colocando lá. Eu preciso de tanto de fulano de ciclano. Não, só suspeito traz o grupo, né? E a gente curte num preço acessível porque tem despesas, né? De salão, de som, iluminação. É mais pra isso. Mas o grupo quem traz é nós mesmo. Legal. Me diz aí a sua expectativa pra futuros agora, né? Pro grupo. É. Então, eu tenho um planejamento aí da só suspeito, dos artigos, né? Da só suspeito de tá evoluindo mais, né? No mercado com bermudas, com camisa, com camisão, né? Abrir o leque mesmo. Fazer um negócio legal. E camisa de poliéster, bonés. Então, esse ano a gente tá voltado muito pro artigo só suspeito, né? De tá criando boné, de tá criando a camisa, de tá criando... Deixar os caras no estilo que a gente anda, que curte. Às vezes o cara me vê assim e fala, porra, eu queria uma camisa igual essa tua aí e tal. Entendeu? E eu fiz uma leva, graças a Deus acabou tudo, né? Então, eu fico contente assim com o pessoal aceitar assim a só suspeito e abraçar a ideia, né? A causa da só suspeito aí. Legal. Deixa eu te falar. Você tá atendendo todos os estados, né? No Brasil. Isso, isso. Pô, também a gente... Tanto pelas redes sociais aí, a gente tá fazendo esse intercâmbio aí, né? De tá mandando diretamente aí pra todos os estados brasileiros aí os artigos da só suspeito, né? Então, tanto pelo Facebook, como agora a gente tá com o novo site aí da só suspeito.com.br, você tá acessando lá e você tá fazendo sua compra online também, sem precisar nem falar comigo no Facebook. Mas se me chamar no Facebook também, trocar ideia. Pô, rei, eu preciso dessa camisa assim, assim, assado. Mano, tá aqui, ó. Passa teu CEP, teu Pá, a gente faz aquele todo atrativo que tem que fazer. E manda pra você de boa aí, com toda a segurança aí, tudo certinho. Legal. Rei, você apoia alguma entidade social na quebrada aqui na Baixada Santista? Então, a só suspeito, ela... A gente tem uma certa... Como é que eu posso te dizer? É... É... Não é nem um apoio, que eu quero dizer, de nomes, né? Que a gente não faz assim. A gente pega de momento mesmo, pega, compra dia das crianças, dias da Páscoa, compra brinquedos. É que a gente não divulga, entendeu, cara? A gente, eu acho que isso aí parte de cada um, né? Tipo, de você tá fazendo as coisas e ajudando que Deus tá vendo e sabe o que tu tá fazendo, né? Mas, vários eventos que vem com a gente, é... Pra querer falar, pô, a gente vai ajudar as crianças pra fazer isso e isso. Se você apoia, a gente apoia, cara, sem problema nenhum. É... Tando tudo de acordo, né? Que a gente sabendo que aquilo é num propósito certo pras crianças, pra quem for, pra estar ajudando, a gente tá dentro. Entendeu? Mas a gente tem outras coisas por fora aí, entendeu? É... Casas de recuperação de... De... Pessoas com dependência em droga. Então, tem tudo isso aí por trás aí que a gente dá uma força também. Mano Rei, você está satisfeito com as suas conquistas até agora? Ah, eu não tenho o que reclamar, né, Gustico. Eu... Eu creio que Deus tem... Tem tudo aquilo pra nós reservado, né? E eu só tenho a agradecer, né? É... Eu vendia na minha casa, roupa. E... Comecei num orçamento pequeno, né? Porque além disso, das lojas, eu tenho o meu próprio emprego fixo. Né? Pra quem não sabe, eu trabalho também fora isso. Não pensa que a só suspeito, ela funciona a todo vapor e sai dinheiro pra ela chaminar que não é assim que funcionam as coisas. E eu tenho meu trabalho fixo, próprio. Entendeu? E tenho as lojas. E eu agradeço muito por isso, cara. Sabe? Então, pela família que eu tenho, pelas pessoas que me ajudam, é... Pelos grupos de rap que fortalecem. Fizeram uma música aí da Só Suspeito e... Com produção e clipe do... Do pessoal aqui da Baixada Santista mesmo. E... Ficou da hora o clipe de divulgação da marca da loja. Os caras fizeram, escreveram a letra. Pra mim ali, eu vi, eu falei... Pô, meu. Os caras se identificam. Os caras... É... É... Apoiam a ideia da Só Suspeito. Então, sabe, né? Tipo, quando você olha assim, você fala... Cara, o bagulho... Pô, não me deu certo. Tipo... Pô, a gente tá pelo caminho certo, né? O pessoal escreveu num som. Você já escreveu o som da Só Suspeito. Sim, né? E só tenho a agradecer a todos esses que me cercam e que me ajudam e que me dão uma força aí. Entendeu? Só pra concluir, qual o nome do grupo que gravou lá a música agora? Então, é... O Danilo, do Conecta Drama, junto com o Big R do Carta Magna, fizeram a música, né? E a produção do clipe aí foi do Vidal e do DJ Servo também, né? Do nosso jeito de produções, né? Muito bom, sabe? Rapaziada aí, sem palavras, sempre me fortalecendo, me ajudando e a divulgar cada vez mais a marca da Só Suspeito. Então... Salve, salve a todas as quebradas do Brasil. Aqui quem fala é Mano Rei. Diretamente do estúdio do nosso jeito Produções. Família Só Suspeito. Só quem é? Poupou! Nós é Suspeito, Melo. 0-13 Baixada. Nós é Zica, Mocha Vão. Pelas ruas da quebrada. Família, nós tá em casa. Pesado com os artigos nervoso. Só Suspeito. Só quem é? O time é cabuloso. É código dos loucos. Fechadão. Da posse quebrada forte, negou. Se a polvia ou entra em choque, eu tô nos corre-carais. Se acionou. Eu vou, por amor. Pela quebrada da Baixada Interior. São Paulo, AMG, RJ atingiu. O suspeito da família pelas ruas do Brasil. Então progresso pra firma aos bichos muito feroz. Só suspeito é a marca, irmão. Fala que é nóis. Poupou! Só suspeito. Entendi elas e tempo. Só quem é? Poupou! Só suspeito. Que é nóis. Com a trilha tá formada a lealdade aos verdadeiros. Irmãos. Ó. Obrigado por tudo. Vocês aí é sem palavra. E a todos aqueles né meu. Que fortalece a seu suspeito direto ou indiretamente. Dando uma força. Curtindo o nosso... O nosso... As nossas postagens no Face. Compartilhando os nossos artigos. Isso pra mim já é maior satisfação. Sabe? Ah o cara nunca comprou. Mas bô ele vai lá e dá um compartilhar pra mim. Já é muito importante. Já sei que você tá fortalecendo. Tá ajudando. Então eu fico muito feliz com isso. E agradeço mesmo de coração. Legal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Satisfação total. A querida Duas agradece. A oportunidade também de estar aqui na só suspeito. Tipo qual que é. O pai não é. Queria que você mandasse aí os seus contatos. Mandasse também o alô pra rapaziada. E tudo aí. A rede social. Telefone. Contato. Como faz pra viagem. Fala tudo aí rapaz. É nóis mesmo. Eu que agradeço a presença de vocês aqui na loja. Fico muito feliz de te ver. Né? Muito tempo aí de caminhada e coeriria junto. Junto com o Carlinhos também. Excelente profissional e grande amigo. A só suspeito. Ela tá em dois endereços aí. Tá em Santos. Ela tá no Super Shopping. Na Avenida São Francisco. Número 109. Loja 17. No centro de Santos. E aqui em São Vicente. A gente tá hoje aqui. No Shopping Deslubrante. Na rua. Fregapar 704. Loja também 17. No centro de São Vicente. Tá. Você pode estar acessando o nosso Facebook lá. Tá. Na só suspeito. Hip Hop. É. E. Também. Mano Rei. Pode estar acessando lá o Facebook. E. Nós temos a página agora. Né? A página não. Nós temos o site da Só Suspeito. Que. Que. Estreou agora. É. www.sossuspeito.com.br. Lá você entra. Vai comprar sua roupa. Vai ver. As fotos. Vai ver vídeo. Vai ficar à vontade. Tem um som ambiente lá de Hip Hop. Pra você curtir. Tem o nosso clipe. Tem várias. Várias coisas legais de Hip Hop. Lá na. Sossuspeito.com.br. Acessa lá. Curte. Fica à vontade. Tamo no Instagram também. É nós que tá. O telefone? O telefone aí. Da Só Suspeito. Você ó. Quiser entrar em contato. Mandar um zap aí. 13 9 8 8 21 7 6 16. Falou? 13 9 8 8 21 7 6 16. Beleza? Mano Rei. Satisfação. TV Nas Ruas. Foi bem. I know. TV Nas Ruas. Está no ar. Mais um programa. TV Nas Ruas. TV Nas Ruas. TV Nas Ruas. TV Nas Ruas. Rap. DJ. Break. Grafite. Grafite. Conhecimento e sabedoria Está no ar, bebê nas ruas Transformando e evoluindo